Mas essa entrada dele é irada, é irada, não dá pra dizer que não é. Vamos tentar aqui ó, bat form, vamos tentar ir pra cá. Mudei. Aí ó, quase que a gente conseguiu um hitzinho agora. Beleza, conseguimos um hit. Depois do primeiro hit eu vou usar o lobo. Ai, quase, se fosse um pouco mais rápido, velho. Toma. Peguei mais um. Salve chat, dá dinheiro pro meu filho. Troca, quase, velho. Uh, quase, beleza. Vai, otário. Me mama. Tá achando o que que brimbo é gaita, meu filho? Tá achando que tá fácil? Caralho, cadê os ganchos dessa porra? Caralho, longe pra caralho. Outro maluco vai ser curado, velho. Realmente, isso aí é fato, chat. Aí eu já venho pra cá. Já troco pra essa forma. Já jogo fogo. Vamos ver se ele vai ter... Não deu tempo, amigo. Não deu tempo, amigo. Vou ser o amigo. Ainda deu tempo de colocar esse cara nesse gancho, hein, velho. Ainda deu tempo, velho. Mas ele voltou pra cá. Eu não consigo usar o meu poder mais? Eu não consigo. Viu que o meu fogo tava falhando? Vocês viram isso? Do meu fogo falhar? Ah. 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 Nossa, velho. Caralho, é muito lerdo, mano. Se você opta em estartar o fogo e não usar o fogo, é super lento, velho. Pra você voltar... Caralho, é muito lerdo, mano. Cega, duvido. Ó. Ele vai subir a escada. Ha, otário. Parece que eu não conheço mapa verme. Ele só correu. Caralho. É, tipo a Serra do Billy. Exatamente, Aquio. É tipo a Serra do Billy. Olha lá. Terminou o gerador e ligou de forma aleatória no mapa. Caralho, terminou outro já lá. Perda de hard, mano. Quase. Beleza. Dá tempo de pegar esse aqui. Será que eu consigo pegar os dois? Ia ser lenda, né? Botar esse aqui lá no base. Aqui não é o base? Ele tá lá na check. Ai, que delícia de stacks, hein, velho. Tá aqui mesmo. Beleza. Jogou o que sabe. Tá, dá pra você ser bem mais agressivo com ele. Dá pra ser. Falta só a obsessão agora. E se eu dou uma volta aqui nele. Acho que eu consigo um hit aqui, hein. Não consigo. Consigo outro. Caralho. Que delícia. Cara, ele é obrigatório o uso do Save the Best mesmo, velho. É tipo obrigatório. Caralho, tá tudo longe pra caralho. Os ganchos. Ai, 32 metros de merda. Beleza. Vamos pegar esse hitzinho aqui. O que eu posso fazer é isso aqui. Depois isso aqui. E ele só correu. Eu achei que ele ia se mantendo o loop, né? Tinha tudo. Escutei ele. Vai pular essa porra. Ah não, eles vêm, né? Beleza. Vai aqui, né? Tem que você ter que linkar numa janela. É meio pai, atrás. Deixa eu usar o outro poder. Porra. Aú não, mano. O lobo pidão. Uh. É isso mesmo. Dá aceleração, meu. Oi? Parece que você ia vir salvar, né? Peraí, será que eu tenho que voltar pra forma de vampiro pra tentar dar more? É. Caraca, olha isso. Ah, agora deu pra ver bem, ó. Ai. Sangue ingustoso. Que sangue ingustoso. Sangue ingustoso. Sangue ingustoso. Ah, que delícia. Eles terminaram o gerador dos filhas da puta. Será que tá nesse? Não. Deve estar naquele lá, ó. Ah, isso é bom. Não precisar ficar subindo, né? Não, eles estavam se rilando. Lembra que eu fico indetectável assim, né? Então eles não sabem onde eu tô. E se eu fizer assim, ó? Será que eu consigo? Daqui? Eles estavam ali embaixo. Esperando eu poder voltar, tá? Não dá, velho. É muito bizarro. Eles tão lá na cheque. Quase que eu mordi o popô dele. Será que ele tá aqui ainda? Ele não tá mais, né? Ele não gerou mais orb. Mano, o lobo, o mocego, infelizmente, ele tem um efeito sonoro parecido com quando você dá... Quando os caras terminam um gerador. Tipo, é só um brilhinho no final. Só que esse brilhinho fode demais a percepção do jogo. É tipo um último instante. Se eu estiver falando, vocês não vão nem ouvir. Beleza, vamos procurar o chupaco de uruguaiana aqui. Eu quero achar obsessão, né? Vou pegar o último stack, mas eu não sei se esse cara todo mundo é igual. Ah, imagina, que lindo que ia ser. É ele mesmo. Venha, venha, safado. Beleza, quebramos. Ele vai correr pra cheque de volta? Beleza, ótimo pra gente. É isso aí. Nossa, até agora não voltou o poder! Caralho, eu tava tentando usar o poder. Desculpa, mano, a gameplay é tão parecida com a do Demogorgon, velho. Que eu pensei que eu ia ter o poder já, tá ligado? Tipo, é muito lento, mano. Beleza, o cara tá naquela lá. Eles tão se comunicando, né, esses dois. Ele subiu, eu vou naquele lá. Realmente, save the best, né? Ele, teoricamente, tava pra cá, né? Gerou orb aqui. É. Nem vai adiantar. O cara vai ficar segurando o control em algum canto do mapa, eu nunca vou achar ele. Talvez sua obsessão vai ser curada, né? Mas acho improvável. Caralho, mano. O poder demora muito pra voltar, velho. Muito mesmo. O cara tá aqui. Isso, geme, safado. Rádio de propósito. Ai, ele sacou, velho! Merda, velho. Apertei o botão errado, velho. Tô querendo dar meu cu, chat. Alguém come? Tô querendo de verdade dar meu cu, mano. Apertei pro morcego, velho. E o morcego eu não enxergo o cara, até. Ai, meu Deus, velho. Que cansativo esse. Cara, teoricamente, meu poder atravessa. Se o maluco vier tancar, talvez dê bom. Tá, vamos lá. Beleza, acertei. Agora é pegar esse maluco aqui e pôr no gancho. Tem que ter um gancho aqui do meu lado. Será que dá tempo antes dele fugir? Não dá. Fugiu. Porque aí eu ia travar ele, tá ligado? Caralho, esse pé aqui do final do jogo, ele é muito cocô, tá ligado? Não dá tempo, tá ligado? E o cara ainda tomou um dano, tá ligado? Por causa do fogo. Mas essa partida já foi bem melhor, já foi bem melhor. O save the best é obrigatório nele mesmo. Já é obrigatório. Porque ele é um vampiro, mas o melhor dele é o lobo, é verdade. Vai, deu pra extrair alguma coisinha, né? A primeira partida, a gente tava perdido com os poderes. Agora nessa segunda já foi um... Deu pra ser um pouquinho mais agressivo, tá ligado? Mas é... Mano, eu sinto que esse killer é realmente um pato mesmo. Nada voa e anda, mas não faz nada direito, tá ligado? Mas dá pra pegar o jeito dele. Dá pra jogar direitinho com ele.